Música Amigos e amigas que acompanham a TV Justiça, em especial o seu programa Saber Direito, vamos continuando o nosso curso Tutela de Urgência no Processo Civil. Eu, José Ervaldo Sampaio Júnior, que sou mestre e doutorando em Direito Constitucional, sou especialista em Processo Civil e Penal, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, da Associação Norte e Nordeste de Professores do Processo e Juiz de Direito. Como você está vendo, nós vamos aqui desenvolvendo tanto a parte teórica, como também a parte prática, nossa experiência, já tem alguns anos na magistratura, desenvolvendo esse tema super importante para a sociedade. Não é a panaceia para todos os problemas, por exemplo, da morosidade, mas é um instrumento dos mais eficazes para segurar no plano prático um eficaz e realmente tutela dos direitos. Nossos companheiros de bancada aqui, João Nilde, o Vito e a Alexandra, fazem parte também, vamos dizer, desse nosso estudo do curso Tutela de Urgência, onde nós vamos avançando agora sobre a quarta aula do projeto do novo CPC. O novo CPC é uma realidade, ou como eu venho dizendo, é um caminho sem volta. Não adianta querer discutir se era interessante ou não a feitura de um novo CPC, se a vontade política já foi efetivamente estabelecida. Lembro também para o amigo e amiga, que pode entrar no site, no e-mail, mandar um e-mail para a gente, para a gente bater esse papo, essa interatividade, saberdireito, arroba stf.jus.br. Você pode justamente bater esse papo com a gente. E o projeto do novo CPC, professor? Vamos tentar delinear dentro das tutelas de urgência. Realmente há uma coisa diferente, há um tratamento diferenciado nesse projeto? Nós vamos ver que realmente há algumas coisas interessantes desse projeto do novo CPC no que atinge às tutelas de urgência. Antes, porém, entendo o inoportuno, entendo o imprescindível, que a gente escuta não a necessidade ou não de um novo CPC. Não há mais, vamos dizer, espaço, pelo menos no nosso sentido, para se discutir. A vontade política foi estabelecida. Consoante, nós estamos estabelecendo aqui no nosso curso, Há algum tempo, mais precisamente desde 1973, diversas legislações vêm mudando, vêm dando outra tônica ao processo civil brasileiro. Todavia, há necessidade, vamos dizer, de uma melhor sistematização de todas as reformas que aconteceram, de toda essa, vamos dizer, essa mudança paradigmática do processo civil brasileiro. E aí, nesse sentido, é que vem o novo Código de Processo Civil, que estamos ainda gestacionando, ainda estamos discutindo. Passamos, no primeiro momento, pela comissão de juristas, idealizada, criada pelo Senado Federal, que culminou com o projeto de lei 166 em 2010, capitaneada pelo nosso ministro Luiz Fux. E é esse anteprojeto a base do que nós estamos discutindo atualmente no Congresso Nacional, mais precisamente na Câmara dos Deputados. Avançamos com relação não só ao anteprojeto original, o Senado Federal fez algumas alterações interessantes, fez justamente alguns registros marcantes, e agora na Câmara dos Deputados estamos a discutir diversas coisas. Inclusive, eu poderia dizer que há alguma coisa muito incerta ainda, uma certa insegurança sobre alguns pontos. Inclusive, sobre também tutelas de urgência. Todavia, consoante a gente vem debatendo aqui, o tema tutelas de urgência não é novidade, não é uma coisa tão nova. Pelo contrário, nós já temos até uma sedimentação com relação às tutelas de urgência. Tanto as tutelas cautelares, quanto as tutelas satisfativas. Principalmente, depois do incremento do Instituto da Antecipação dos Efeitos Práticos da Tutela pela Lei nº 8.952. Mas, uma coisa certa nessa temática, e eu começo justamente destacando isso. Está muito solto. Indiscutivelmente, o tema tutela de urgência dentro do Código de Processo Civil continua solto. Não está bem sistematizado. Não está bem fincado. onde nós possamos encontrar tudo, necessariamente tudo, que trabalhe tutelas de urgência. E aí, uma das novidades, talvez, mais interessantes, é essa sistematização dentro de uma parte geral. A parte geral, inclusive, do projeto Novo CPC é outra novidade formal. Nós até temos uma parte geral hoje no Código de Processo Civil de 1973. E temos, professor, eu nunca vi, temos. Temos de modo material. Os primeiros artigos do CPC de 1973 dão essa função justamente de servir a todas as espécies de processo. Mas uma novidade desse projeto Novo CPC é justamente essa sistematização numa parte geral. E é nessa parte geral, mais precisamente na parte, quase que na parte final dessa parte geral, que foi sistematizada, que foram bem inseridas as tutelas de urgências. Tanto as tutelas cautelares, que nós conversamos, as tutelas satisfativas. A tutela inibitória ficou um pouco esquecida, infelizmente. As tutelas específicas também mereciam um melhor tratamento. Mas, enfim, houve, eu diria, esse avanço em termos de sistematização. Porém, entendo imprescindível que a gente finque, vamos dizer, as novidades desse novo Código de Processo Civil. Claro, fazendo um link com o tema do nosso curso, que são as tutelas de urgência. A primeira coisa que eu gosto de destacar e parece-me que tem tudo a ver com o tema tutelas de urgência é justamente aquela ideia que nós conversamos, amigo e amiga, desde o início que nós vamos fincando, vamos dizer, como vetor epistemológico, como a linha central, vamos dizer, do novo processo. Claro que para nós o processo civil, que é justamente a linha da constitucionalização do direito processual. O novo CPC, em 12 artigos, ele inova, inova inclusive formalmente e até mesmo substancialmente, ao prever de modo categórico o respeito justamente aos valores constitucionais. Eu nunca imaginei que em tão pouco tempo nós fôssemos positivar justamente essa vinculação material que o processo civil deve ter aos valores constitucionais. Eu confesso que realmente achei muito rápida, inclusive, essa positivação. Era necessário, primeira coisa que o amigo e amiga pode perguntar, era imprescindível que a gente trouxesse para um código a necessidade de cumprir os valores constitucionais, as regras, os princípios, enfim, toda essa dinâmica dos direitos e garantias fundamentais, por exemplo? Não. Mesmo que não tenha, hoje, por exemplo, hoje nós não temos esse artigo, nós não temos um artigo hoje que diga claramente que eu deva cumprir os valores constitucionais, mas é óbvio, amiga e amiga, que nós não podemos esquecer desses valores constitucionais. Eles são um antecedente lógico para a atuação do operário do direito. Não se tem como trabalhar dentro de qualquer tipo de processo a não ser com cumprimento, cumprimento esse impostergável desses valores constitucionais. Olha, pessoal, o artigo primeiro desse anteprojeto, desse projeto que se encontra mais precisamente hoje, o projeto de lei 8046, nós estamos esperando esse relatório geral que vai vir agora em agosto pelo deputado Paulo Teixeira, nós estamos esperando este, vamos dizer, este relatório que vai vir e que já tem vários relatórios parciais, mas uma coisa que fique clara para o amigo e amiga, para deixar bem específico, é o primeiro artigo. O primeiro artigo, ele diz, olha que coisa fantástica, que o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e os princípios fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando as disposições desse código. Não tem como se pensar, amiga e amiga que nos acompanham, um processo, e aí em especial o nosso processo civil, sem o cumprimento desses valores. Professor, tem alguma importância prática nisso? Tem, inclusive tem dentro do tema tutela de urgência. A própria compreensão que nós devemos ter do acesso à justiça numa ótica material, faz com que haja sempre por parte do processo, e aí o legislador instituindo as técnicas necessárias, como está a fazer no projeto do novo CPC, por mais que todas as técnicas possíveis não apareçam, não surjam, até mesmo porque abram parênteses, nunca nós vamos agradar nesse Código de Processo Civil ou em qualquer outro código, como nós estamos também a discutir o Código de Processo Penal, a todas as posições ideológicas. Isso não existe. Toda vida nós, como inclusive críticos que devemos ser de tudo que nos é posto, de tudo que nos é mostrado, nós temos que esquecer, com todo respeito a quem pensa em contar, as vaidades ideológicas, aquelas visões muito teóricas, e se preocuparmos em mudar substancialmente a cultura. E aí o Código de Processo Civil, que se avizinha, parece que vai nos dar uma lição, uma lição pela informalidade, pelo processo mais simples possível. E esse processo mais simples possível, justamente para ele atingir o seu objetivo, que tem tudo a ver com as tutelas de urgência em algum caso. Qual o objetivo? Eu não me canso de repetir. Uma efetiva tutela dos direitos. Uma preocupação com um valor, que por muito tempo ficou esquecido. Um valor olvidado, um valor que as pessoas sempre quiseram, sempre tiveram, vamos dizer, a vontade de obter da prestação jurisdicional, e muitas vezes o processo, naquela visão científica, esquecia. Eu me refiro à questão da satisfatividade. Há uma preocupação muito grande desse Código de Processo Civil com a questão da satisfatividade. O artigo 4º, por exemplo, ele fala, olha, de maneira clara, as partes têm direito de obter, em prazo razoável, a solução integral da LID. Até aí, amigo e amiga, nenhuma novidade. Mas olha a novidade fantástica, e que nem precisava mais estar aí, incluída a atividade satisfativa. Nas primeiras leis que a gente vai ver, esse nome claramente dizendo. É o que a gente conversava dentro dessa linha científica. O processo, quando eu vou atrás de obter o meu direito, eu não quero só saber se eu tenho o meu direito. Em que pese nós estarmos aqui no saber direito, a gente precisa, além do saber direito, a gente precisa, a satisfação do direito. E a tutela de urgência tem tudo a ver com isso. Porque muitas vezes, sem essa tutela de urgência, a satisfação do direito, ela não vai ocorrer. Ela vai, de algum modo, se perder o próprio direito, ele vai ser reconhecido, mas ele vai ser impossível de ser alcançado. Daí, a preocupação, preocupação sistemática desse novo CPC que se avizinha com esse elemento satisfação do direito. Ao ponto de quê? Ao ponto desse valor, ele está colocado hoje, ele está alçado, junto com a própria celeridade, a pontos que merecem ser equilibrados, caso a caso. Eu sei que o processo, ele precisa, como o próprio artigo está dizendo, ter uma duração razoável. Eu tenho esse direito, mas esse direito que eu tenho não é só a qualquer sentença, não é a qualquer decisão, é uma decisão, é uma sentença que realmente satisfaça o meu direito. Por isso, que aquela linha que nós fincamos do sincretismo, ela se encontra bem presente nesse projeto do novo CPC. O sincretismo, ele vem de modo claro, de modo inequívoco, deixando claro que uma mesma relação processual, eu posso ter todos os tipos de atividade, não só a famosa atividade de conhecimento, mas a execução propriamente dito e, quando necessário, a cautelaridade. E aí, sob o processo cautelar, a gente vê, talvez, a maior novidade que se avizinha. Vou até abrir um parênteses, em que, pese as discussões, a gente não pode, vamos dizer, precisar, em certos termos, é um exercício, pode haver, de futurologia, da gente pensar, por quê? Porque ainda estamos discutindo no Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados ainda está a discutir, os deputados ainda estão ouvindo alguns juristas, juristas de grande conhecimento, já ouviram outros na Comissão Proprio Medito, no Intermo de Onze, já ouviram outros no Senado Federal, estamos ainda ouvindo, ainda estamos, vamos dizer, nessa fase de debates, mas uma coisa parece acertada e parece que não retoma, a extinção do processo cautelar. o que a gente vinha batendo desde o começo, até porque o processo cautelar, com todo o seu brilhantismo, com toda, vamos dizer, a sua genialidade, a sua construção científica por excelência, nós nunca soubemos utilizar esse processo cautelar. O processo cautelar, na prática, ficava praticamente injungido a eliminar. Dado a eliminar o processo cautelar, ela perdia totalmente a sua serventia. me perdoe a expressão, mas aquele velho negócio, você foi bom enquanto durou. Eliminar era dada e o processo ficava escanteado, ficava esquecido nas prateleiras do fórum. Praticamente, eu só pegava o processo cautelar quando era para julgar o processo principal, que eu julgava os dois processos ao mesmo tempo. Cadê a cautelar? Muitas vezes, nem se juntava, nem se apensava a cautelar o principal. Eu só me lembrava dela na hora de sentenciar. Por quê? Porque ela atingia o seu objetivo com eliminar. E muitas vezes, depois de efetivado a eliminar, tem o prazo de 30 dias para se adentrar com o pleito principal. Eu adentrava com o pleito principal e a gente esquecia. Pouco se trabalhava, inclusive, a ideia do processo cautelar propriamente dito. Isso tanto é verdade que a gente estabeleceu aqui nas nossas conversas que o sincretismo, trazendo a possibilidade de conceder uma medida cautelar, incidente ao processo veio em termos gerais com a lei 10.444-2002. Mas tem um dado interessante. Houve uma lei antes, houve uma lei interessantíssima antes que já começava a desconstruir, vamos dizer assim, a ideia da sobrevivência do processo cautelar. A lei dos juizados especiais federais. Os amigos e amigas que inclusive trabalham nessa área sabem. a lei 10.259-01, em seu artigo 4º, já prevê de modo simples, o juiz poderá conceder medida cautelar incidental ao processo. Ora, eu já não mais necessitava de uma petição inicial, de um pagamento de custas, enfim, de uma relação processual autônoma, de uma citação para responder, mesmo tendo o pedido liminar, para conseguir essa medida cautelar. por exemplo, nos processos dos juizados especiais federais, bastava eu pedir o pleito de medida cautelar dentro da própria inicial. Eu fazia justamente a exposição fática do meu direito, a situação jurídica que dizia do pleito cautelar, ante a urgência insta por isso, por aquilo ou outro, requer a providência cautelar para fazer isso ou aquilo ou outro. Ou seja, a gente já percebe que a existência do processo cautelar, justamente com essas reformas operadas até hoje, ela já ficava quase sem nenhuma serventia. É evidente, amiga e amiga, com todo respeito a quem pensa em contrário. Mas hoje, ainda é possível sim o uso do processo cautelar. Por quê? Primeiro, porque está previsto no CPC. Então, nós não podemos revogar, mesmo que por desuso, uma coisa que é prevista. Mas o que é que a gente percebe na prática? Que as pessoas já se utilizam da medida cautelar, independentemente dessa relação processual cautelar. E aí, o que é que o novo CPC parece quase acertado? Extinguir o livro 3 do processo cautelar. Nós tínhamos 90 e pouco artigos dentro do livro do processo cautelar, que vão se acabar, inclusive uma discussão grande, porque todas as medidas cautelares típicas, ou seja, os procedimentos cautelares específicos, foram, pelo menos, no anteprojeto, não são mais previstos. Tudo vai ficar no que vai ser chamado de poder geral de urgência, ou seja, não vai haver mais a tipificação pelo legislador de procedimentos específicos cautelares. E nem mesmo a existência dessa relação processual cautelar como autônoma. eu vou poder pleitear essa medida cautelar, incidente ao processo, tranquilo, até aí muito simples. Não, professor, se eu já tenho um processo principal, e aí a gente fala, se eu tenho um processo de conhecimento, se eu tenho um processo de execução, não. Hoje a linguagem é outra. Depois da lei 11.232, a linguagem é processo. Eu tenho um processo, porque o processo é unicosincrético. Processo esse, na fase de conhecimento, ou na fase de execução. Claro que alguns processos só tem fase de conhecimento, e outros processos, por óbvio, só são execução. Por exemplo, os processos de execução de título extrajudicial. Por óbvio, a lei já dá força de título executivo a alguns documentos. Então, não há necessidade daquela fase de se acertar o direito. O que a gente vê hoje aqui é que já há, em um certo sentido, um desuso do processo cautelar. Muitos advogados entendem que não há necessidade de entrar com a relação processual cautelar, mesmo que estabelecido, por exemplo, a questão dos honorários advocatícios. Se ele tem uma situação que legitima a tutela cautelar, se por parte, vamos dizer, do adversário, ou por alguma situação de um evento humano, não dependente das próprias partes, um evento da natureza, surge a necessidade de uma medida cautelar, eu tenho hoje duas opções. Eu posso adentrar com o processo cautelar, e aí eu fazer uma petição inicial, eu distribuir, indicar qual é a ação principal, e aí ter realmente uma relação processual cautelar. Mas hoje, hoje, independente do novo CPC, eu já não sou obrigado a trabalhar dessa maneira. Eu já posso agir diferente. Eu posso fazer a minha inicial, colocar justamente quais são os fatos que sustentam o meu direito, eu posso justamente colocar a tese jurídica e eu posso fazer um pleito cautelar, já dentro da própria petição inicial. Hoje, eu já posso fazer isso. Então, já não é novidade, vamos dizer, em termos materiais, essa utilização da medida cautelar sem a relação processual cautelar própria. Isso não é novidade alguma, tá? E aí, como é que vai ser no futuro? Como é que se avizinha no futuro? Eu vou poder adentrar com o pleito cautelar ou satisfativo ou antecedente. Sem processo, é só o pleito cautelar. É uma simplificação. A ideia do novo Código de Processo Civil é simplificar. Vou abrir um parênteses rápido para os amigos e amigas terem ideia de tamanha a preocupação com a simplificação, o que eu particularmente chamo no nosso livro que trata sobre esse projeto do novo CPC. Eu que trato nesse livro, eu trato do espírito do novo CPC, que é justamente a simplicidade e a informalidade. Nós temos diversas regras e princípios que denotam esse novo agir, vamos dizer, do legislador. Como, por exemplo, a extinção de todos os incidentes processuais. Os incidentes processuais que a gente conhece aí na prática, impugnação ao valor da causa, as exceções de incompetência, as impugnações à justiça gratuita, a própria reconvenção, se bem que estão sendo discutindo o retorno dessa reconvenção, até porque a reconvenção, o direito de defesa consoante, nós já colocamos aqui, inclusive externei, já isso aqui em outro livro do nosso processo constitucional, é também direito de ação e defesa, mas tudo isso pode ser exercitado de modo mais simples, sem a criação de outra relação processual. Por isso que o processo cautelar, o livro 3, 90 e poucos artigos, eles vão praticamente acabar. Agora, olhe como é interessante, a parte das exposições gerais do processo cautelar, tá, que é uma parte, inclusive, das mais utilizadas e que serve, inclusive, de esteio, até mesmo para todas as medidas, vamos dizer, de urgência, de um modo geral, ela vai ser utilizada para o poder geral de urgência. Quem for ter acesso hoje ao que está estatuído agora, nesse exato momento, no projeto de lei 8046, vai ver claramente que foi retirado do livro 3, da parte das disposições gerais do CPC atual, para justamente fazer parte das disposições gerais do projeto da tutela de urgência e aí o pessoal está chamando corretamente do poder geral de urgência. E aí, a grande polêmica e nós vamos discutir até mais adiante, qual técnica processual está certa? Especificar todas as possíveis tutelas de urgência ou deixar em aberto? Ou deixar justamente para as peculiaridades de cada caso? se nós formos analisar o anteprojeto na sua versão original, feito à época, inclusive, pelos 11 jurísticas capitaneados pelo ministro Luiz Fux, indiscutivelmente, houve uma opção. Uma opção de realmente, vamos dizer, não é aumentar por si só os poderes do juiz, mas justamente de entender que as complexidades dos problemas atuais, a grande quantidade e diversidade de direitos postos à apreciação do poder judiciário. A complexidade desses direitos postos à apreciação do poder judiciário denotaram para o legislador, vamos dizer, para os que idealizaram o anteprojeto, a necessidade de deixar ao alvedril do juiz em cada caso. Não, vamos dizer, a arbitrariedade do juiz. Não deixar para que o juiz decida com os seus valores pessoais, que isso é é terrível, isso inclusive atenta contra o princípio democrático. O juiz não pode nunca colocar os seus valores pessoais se substituindo aos valores do povo, aos valores legitimamente escolhidos pelo povo. Mas, por outro lado, para realmente atender as peculiaridades de direito material de cada situação fática, parece-me complicado achar que o legislador vai conseguir criar tudo, ele vai conseguir idealizar tudo. Parece-me que essa opção ela é arriscada demais. O novo CPC, o grande problema é o quê? É que, por incrível que pareça, da mesma forma com que, muitas vezes, a legislação já aposta, a legislação já existente, já vigindo, já tendo eficácia, ela é, muitas vezes, fatiada com várias reformas e ela fica uma coxa de retalho, ela fica, vamos dizer, fragmentada, e aí eu trago como exemplo, com todo respeito, mas eu trago como exemplo de fragmentação de um código que, por exemplo, está todo esfacelado, me perdoe, o CPC até não está, o CPP, o Código de Processo Penal, a gente percebe claramente que ele é todo, vamos dizer, estardaraçado, ele está todo fatiado, a gente não tem uma unidade, a gente não tem uma uniformidade de sistema. O processo civil nem tem esse problema, não, mas o anteprojeto do novo CPC com as reformas já feitas no Senado e com as reformas que talvez sejam feitas na Câmara pelo que a gente vê nas discussões vai tirar a ideia dele. Se era certo ou errado, eu não estou aqui, não faz parte, vamos dizer, dessa nossa discussão comentá-lo, mas com certeza a ideia geral trazida principalmente para, vamos dizer, nas tutelas de urgência, deixar o juiz com a possibilidade de analisar caso a caso se é uma medida cautelar, se é uma medida satisfativa, parece que está havendo, vamos dizer, uma destruição dessa ideia. E se isso é bom ou ruim, nós só vamos saber na prática. Então, avançando com relação às novidades, vamos dizer, do Código de Processo Civil, do projeto do novo CPC. A primeira, vocês já viram claramente, que é justamente a ideia de se trazer esse, vamos colocar, essa sistematização única, numa parte geral, só trabalhando tanto as medidas cautelares quanto as medidas satisfativas, inclusive colocando como o mesmo gênero, espécies do mesmo gênero, tá? Com algumas distinções, mas já destacando isso aí. Segundo, extinguindo o processo cautelar, também é outra coisa, praticamente assente, se bem que eu vou até abrir um parênteses, já se fala, já existe substitutivo, já existem, vamos dizer, projetos por parte de parlamentares de querer voltar tudo. Me perdoe a expressão, mas essa que é a verdade. De querer realmente manter o processo cautelar. Eu não vou nem dizer o processo cautelar na sua parte geral, porque na sua parte geral as vozes ainda são isoladas, mas no que tange a trazer de volta alguns procedimentos cautelares específicos, como por exemplo, arresto, sequestro, busca e apreensão, há um movimento forte, um movimento fortíssimo, e pode ser que a gente venha a ter de volta esses procedimentos cautelares específicos. Não da mesma forma, por óbvio. De volta não, eu digo assim, porque hoje nós estamos falando de um projeto, dentro do projeto é de volta, mas a manutenção desses procedimentos cautelares específicos. Há essa possibilidade. Com relação à não extinção do processo cautelar, eu penso que dificilmente isso voltará. Ou seja, já há um sentimento de que o processo cautelar, ele já atingiu os seus objetivos, ele foi importante, mas talvez manter a tutela cautelar, que aí é imprescindível, e mesmo que não mantivesse a tutela cautelar, pelo que nós estudamos aqui, ela é inerente à própria compreensão do artigo 5º, do inciso 35. Quando a gente estuda o direito processual civil na linha da constitucionalização, a gente percebe claramente que é inerente à tutela cautelar, é inerente à atividade jurisdicional, à existência de uma tutela cautelar. Então os outros avanços que a gente tem claramente, e são importantes, com relação, vamos dizer, à tutela cautelar, agora sim, tratada como tutela ou a tutela satisfativa. Porque há, tanto a tutela cautelar quanto a tutela satisfativa, são trazidas agora sim, no mesmo corpo. Antes vocês sabiam, ou hoje dizendo, está no livro 3, e está no livro do processo de conhecimento da parte geral. No futuro, tudo indica, vai estar no mesmo corpo. Vou até abrir um parênteses antes. Alguns dos relatórios hoje, algumas das discussões, pretendem até mudar o nome. O nome tutelas de urgência, que eu acho assim, com todo respeito, mas eu acho que não é interessante, mas se muda tudo para tutela antecipada. Tutela antecipada cautelar, tutela antecipada satisfativa, tutela antecipada inibitória, tutela antecipada de remoção do ilícito, por um certo modo, não é errado dizer isso não. Até pela ideia que nós traçamos aqui, e eu me orgulho muito que desde 2005, eu trabalho essa ideia, essa ideia da antecipatoriedade. Ou seja, a marca comum de todas essas tutelas é antecipar efeitos práticos. Nós vimos isso. Agora eu me preocupo muito essa discussão terminológica e trazer justamente isso tudo agora. Há um projeto aí, há uma ideia aí, há um dos relatórios aí, onde inclusive retira para mim uma das maiores novidades que eu vou destacar agora. E desde já, eu confesso que não me deixa feliz essa extinção de algo que nem apareceu ainda. Eu vou conversar com vocês agora. Não existe ainda no ordenamento jurídico brasileiro o que eu vou conversar agora. Não existe. Mas que eu acho super interessante, que eu acho que está na linha da constitucionalização do direito processual, está na linha justamente desse novo espírito que a gente vem trabalhando e que um dos relatórios aí pretende, vamos dizer, nem deixar com que haja, vamos dizer, a colocação dentro do direito brasileiro desse instituto que vem dando certo, pelo menos do que a gente apurou, inclusive seguindo os ensinamentos mais uma vez do professor Humberto Teodoro Júnior, vem de alguma forma dando certo na França, claro que a cultura lá é outra, não há uma cultura litigiosa tão grande, mas bem como na Itália. Eu me refiro justamente à estabilização estabilização das medidas antecedentes, que foi uma ideia muito boa, trazida pelo anteprojeto do novo CPC, mantida pelo Senado Federal, essa ideia da estabilização das medidas antecedentes, e que um dos relatórios agora em discussão no projeto pretende sequer deixar com que essa estabilização, vamos dizer, prossiga. E o que é isso, professor? Essa estabilização das medidas antecedentes, quer cautelares, quer satisfatíveis, é muito interessante. Está na linha, inclusive, daquela própria ideia que a gente desenvolveu aqui, a ideia da antecipação de tutela quando inverte o ônus do tempo, que o ônus do tempo todinho é para o autor. Na realidade, o ônus do tempo, se a gente for analisar, é para quem tem o direito. Toda vida que o processo demora muito, ele está prejudicando que tem o direito. O problema é saber quem é que tem o direito. E muitas vezes o autor alega que tem o direito e o demandado alega também que tem o direito. Olha que interessante essa estabilização das medidas antecedentes, pelo menos no nosso pensar. Ele é provindo, inclusive, de um instituto francês chamado Referet. Não sei se é esse termo, mas não interessa a sua ideia. O que significa isso na prática? O juiz, ao conceder uma medida antecedente, ou seja, tanto cautelar quanto satisfativa, ou seja, ao conceder uma tutela de urgência, inclusive liminar dentro do que a gente está trabalhando com você. Ele concede esta liminar de natureza cautelar ou de natureza satisfativa. Ao conceder esta medida cautelar ou esta medida satisfativa, se a gente for analisar hoje, dentro da estrutura hoje, se ela for, por exemplo, cautelar, vamos só começar com a cautelar, dá para depois a gente entrar com a satisfativa. A gente sabe que há um ônus, uma obrigação daquele que teve favorável a eliminar que lhe foi concedida. Que ônus é esse? Que obrigação é essa, professor? na hora que eu tenho a eliminar deferida em meu favor de cunho cautelar. Todos nós sabemos. Da efetivação da eliminar, nós temos 30 dias para que este autor ele venha adentrar com o processo principal. E no processo principal ele vai discutir justamente o direito em si para aí sim se fazer coisa julgada. após o devido processo legal nós temos estabelecido a coisa julgada. E aí, evidentemente, mantém-se a eficácia da eliminar se ele adentrar com o processo principal se discute evidentemente esse processo principal quem é que tem razão se o autor ou o demandado com a sua tese e se decide por uma sentença que vai fazer coisa julgada evidentemente respeitado os limites objetivos e subjetivos de cada caso. Essa novidade que se avizinha e eu particularmente espero que ela venha para o nosso ordenamento jurídico brasileiro ela inverte aí a ótica do negócio e eu acho interessante. O que é que ela diz? Ela diz o seguinte concedida a medida a medida antecedente bora por enquanto a cautelar mas nós podemos também ter a medida antecedente satisfativa. Ora, concedeu a medida a cautelar há uma grande probabilidade inclusive isso acontece muito na prática eu gostei dessa previsão porque nós estamos trazendo uma coisa bem prática inclusive já foi utilizada em outros ordenamentos mesmo naqueles ordenamentos que não tem uma litigiosidade tão grande porque não dá para comparar o ordenamento processual francês e italiano com o nosso mas dá para se ter uma experiência e o que a gente percebe na prática? Muitas vezes a parte demandada não impugna a medida concedida ela simplesmente não impugna ela aceita ela aceita aquela medida de urgência aquela tutela de urgência que é dada quer de caráter cautelar quer de caráter satisfativo eu começo falando um pouco com a cautelar porque dentro do ordenamento jurídico hoje se eu tenho uma medida cautelar preparatória o termo muda mas a ideia é a mesma a gente está chamando de antecedente para o futuro e hoje a gente chama preparatória a gente vai ter um ônus para o autor qual é o ônus para o autor entrar com a ação principal se ele não entrar inclusive 30 dias depois de efetivar da liminar ele vai perder os efeitos da liminar vão perecer olha como é interessante a ótica muda dentro do projeto novo CPC se passar não impugnada a liminar os efeitos daquela tutela de urgência eles ficarão proteína eles ficarão os efeitos ficarão evidentes eles ficarão surtindo os efeitos até que as partes uma delas autor ou réu resolva discutir em outro processo não há mais obrigação de entrar com uma nova ação a parte prejudicada é que pode adentrar com outra ação e aí a parte prejudicada a gente tende a imaginar que seja o demandado que teve uma medida liminar desfavorável a ela ela é que vai discutir em outra ação se realmente aquela posição do juiz foi acertada ou não porque as vezes amiga e amiga a parte demandada diz a pai quer saber de umas coisas ele está certo ele entrou com essa medida liminar e aconteceu isso meu vou deixar para lá e o autor pode ser que o autor não queira discutir mais porque na hora que ele não impugnou o demandado não impugnou ele mesmo não fazendo coisa julgada mesmo não havendo a famosa satisfação jurídica e nem pode haver como imaginar que por um pleito antecedente de urgência só porque não foi impugnado vai ter satisfação jurídica não a coisa julgada ela não ocorre mas será que eu necessito mesmo da coisa julgada em todo e qualquer caso se ninguém reclamar se as próprias partes que estão litigando não reclamarem o autor está satisfeito ele está satisfeito com o que? porque ele teve a medida liminar concedida os efeitos fáticos que ele queria foi dado a ele por exemplo se era para apreender um determinado bem da outra parte apreender a outra parte nem liga nem nada não diz nada para que descobrir se ela tinha razão ou não quem deve entrar é a outra parte ou o autor também só se o autor quiser uma sentença que ele diga que realmente o direito é dele pode ser que ele nem precise dessa sentença desde que ele fique com o direito para ele olha que interessante e a gente evitar essa litigiosidade a gente tem que forçar com que a parte entre com a ação sinceramente eu respeito as posições em contrário mas eu acho super interessante e acho que na prática não vai vamos dizer acabar com tudo mas muitas partes demandadas por mais que goste de litigar às vezes o próprio advogado vai dizer para ela você quer mesmo contestar isso aqui? se ele ficar só com isso você deixa para lá? quer saber da coisa eu deixo nem eu vou discutir nem ele mais pronto é isso mesmo não fazendo coisa julgada isso vai o que? vai se estabilizar esse efeito vai ficar estável e mais né? se ocorrer a prescrição ou a decadência do próprio direito por óbvio se solidifica não se solidifica pela coisa julgada não porque coisa julgada não há nós não podemos falar nunca em coisa julgada sem o devido processo legal a coisa julgada só ocorre só opera com o devido processo legal mas essa estabilização dos efeitos da medida antecedente quer de cunho cautelar quer de cunho satisfativo nos parece uma técnica processual interessante que dependendo vamos dizer da mudança de cultura com relação ao litígio e aí eu vou até abrir um parênteses diante de todas essas mudanças a gente está tentando também mudar uma coisa que é evitar evitar que as pessoas adentrem na justiça criar uma cultura de pacificação social uma cultura de consensualização evitar que se demandem por se demandar tanto é verdade que se cria uma audiência quase que obrigatória quase que obrigatória porque algumas discussões que é audiência de conciliação como o primeiro passo do procedimento que no futuro vai ser procedimento único nós não vamos ter nesse novo CPC mais a ideia de procedimento ordinário de procedimento sumário de procedimento sumarístico é um procedimento só padrão adaptável em alguns casos com algumas circunstâncias mas nós não temos mais esse procedimento estanque procedimento ordinário de um lado procedimento sumário procedimento sumarístico e esse procedimento futuro único vai ter como ideia essa audiência de conciliação e aí olha que interessante a parte não impugnando não há necessidade de continuar nada nada eu particularmente acho super interessante espero inclusive que passe até pela nossa experiência que a gente tem tem outras mudanças interessantes que a gente quer justamente vamos dizer discutir aqui com vocês que é justamente a tutela de evidência tutela de evidência muito interessante essa técnica processual já estão se querendo também discutir que ela não então seria uma espécie de tutela de urgência e tudo mais beleza realmente ela não tem todas vamos dizer as características principalmente essa necessidade de toda e qualquer situação haver uma urgência para a sua deliberação mas sinceramente a tutela de evidência é muito legal está na linha inclusive da ideia preconizada no projeto novo CPC que é equilibrar equilibrar vamos dizer essa busca pela celeridade essa busca pela efetividade do direito com a segurança jurídica nós temos dito no que tange ao novo CPC que afora o avanço que ele traz da simplicidade da informalidade ele tem uma das maiores vantagens que eu entendo e parece-me que esta vantagem que eu vou lhes dizer agora amigos e amigas parece que nenhuma das propostas de discussão existentes atualmente ou talvez até mesmo por existir fazendo exercício de futurologia queira retirar que é a ideia da consolidação das reformas anteriores ou seja o projeto do novo CPC ele primeiro quer ser um código atual para as necessidades presentes com uma visão de futuro talvez uma visão pequena porque não adianta você querer se preocupar muito com o futuro quando você tem um presente pela frente mas ele tem uma vantagem muito grande inclusive no tema de tutela de urgência em específico que é justamente ratificar e consolidar tudo o que de bom teve das reformas anteriores as três grandes reformas que eu citei aqui são mais de 50 leis vamos dizer de lá para cá são praticamente mantidas há uma consolidação desse entendimento não só do entendimento da jurisprudência mas como esse entendimento de que essas reformas melhoraram o código de processo civil e aí pessoal elas trouxeram casos de tutela de evidência o nome é novo o nome é bonito inclusive tutela de evidência é seu nome bonito o que significa professora essa tutela de evidência só para a gente ter uma ideia geral do que é como o nome diz quando eu tenho um direito que se apresenta comprovado de plano de modo evidente de modo que não admite vamos dizer maiores discussões por quê? porque ele já se mostra bem claro no início do processo para que eu continuar esse processo para que eu realizar atos processuais totalmente desnecessários tá então a estipulação a previsão dessa tutela de evidência que em que pese está formalmente dentro do título de tutela de urgência não estão vamos dizer linkados com o perículo em mora com o perículo da demora eu posso até conceder uma tutela de evidência com essa marca mas não necessariamente essas tutelas de evidência são vamos dizer uma prática até já 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 utilizada no direito processual civil brasileiro as pessoas esquecem disso novidade é o nome novidade é a sistematização novidade é a colocação ao lado das tutelas de urgência quer ver o exemplo vou trazer para vocês por exemplo o primeiro exemplo deles que é o artigo 273 inciso 2 já é uma das comprovações que é uma tutela de evidência quer ver o problema é que tipo de julgamento é dado que tipo de pronunciamento jurisdicional é feito quando por exemplo há o abuso de direito de defesa do réu ou seja quando o réu inclusive traz defesas meramente protelatórias já é um caso onde eu posso conceder a tutela de evidência e as pessoas discutem hoje no cenário ah isso seria uma decisão interlocutora ou seria uma sentença uma sentença parcial ou seja um capítulo da sentença onde eu julgaria o processo com duas sentenças ora se há um abuso do direito de defesa de uma parte da matéria é óbvio que aquele direito já se mostra evidente eu não trouxe nada que contraposse ao direito colocado pelo autor que é outro exemplo amigo e amiga justamente da tutela de evidência os pontos incontroversos os fatos incontroversos parágrafo 6 do artigo 273 já também é uma novidade já também é uma realidade ou seja eu vou conceder essa tutela de evidência quando não tem mais discussão eu cobro 10 mil a parte diz que eu só devo 5 5 mil é incontroverso 5 mil está evidente para que eu ter discussão com atos processuais sobre 5 mil que já é ponto incontroverso a grande novidade sem sombra de dúvidas para a gente fechar essa parte até porque nós vamos continuar depois com a participação dos nossos amigos é o destaque de casos novos de tutela de evidência nós vamos deixar até para falar na última aula ou aqui respondendo as perguntas há sim uma novidade de coisas novas com relação a tutela de evidência de evidência e a própria sistematização das tutelas de evidência é uma novidade mas a própria ideia da tutela de evidência a não ser o nome não é tão novidade assim vamos contar agora com a presença dos nossos amigos para a gente discutir aqui professor eu tenho uma pergunta quais os valores que inspiram esse projeto do novo CPC isso muito bom até eu deixei muito boa essa pergunta dos valores que inspiram esse novo CPC o novo CPC ele claramente claramente uma coisa é assim que a gente vê de modo até formal mesmo os valores constitucionais eles eles permeiam já nos primeiros artigos você vê claramente que há uma preocupação em trazer esses valores constitucionais para a realidade do dia a dia do processo outra coisa básica a informalidade tá o combate ao cientificismo processual com todo respeito que eu tenho a quem ainda vamos dizer lida com o direito processual muito cientificizado mas não tem mais espaço é a informalidade é você ser informal sem deformalizar ainda o prestígio a celeridade há uma continuidade vamos dizer a celeridade ainda é um valor um valor ainda buscado deveras por esse projeto novo corte de processo civil e por fim eu podia trazer uma preocupação maior por incrível que pareça aparentemente contraditório com tudo que eu estou dizendo uma preocupação maior com a segurança jurídica tá impressionante e aí eu parabenizo o legislador porque por exemplo e aí foge e não foge um pouco do tema tutela de urgência quem aguenta minha amiga Alexandra quem aguenta meu amigo e amiga de casa quem aguenta mais vamos dizer dentro da atuação do poder judiciário brasileiro que casos iguais tanto em situações fáticas quanto em situações jurídicas tenham do poder judiciário decisões totalmente diferentes o código de processo civil novo tá muito preocupado com a insegurança jurídica não tem quem aguente mas nós temos que tentar uniformizar o entendimento dos tribunais a função política do STJ para a interpretação da lei federal a função política do STF para dizer o que é condicional é um por exemplo dos valores fortes desse novo CPC e tudo isso também pode ser materializado nas tutelas de urgência quando eu for falar inclusive mais a frente o senhor falou sobre a extinção do processo cautelar pois bem como ficaria a tutela jurisdicional como o senhor colocaria essa questão é possível a estabilização do conceito veja a tutela cautelar por mais que o legislador extinguisse a tutela cautelar como eu venho dizendo ela é incita a própria ideia da atividade jurisdicional o que vai ser extinto é o processo cautelar a gente tem quase certeza disso nós não podemos vamos dizer bater martelo como se diz porque ainda está em discussão dentro do novo CPC agora a tutela cautelar ela é inerente vamos dizer a atividade jurisdicional por que que ela é porque é impossível que se consiga que o poder judiciário representando a força do Estado como devedor da prestação jurisdicional para que haja uma proteção a violação do direito a ameaça de lesão a direito muitas vezes só uma medida cautelar só uma tutela cautelar para conservar dada a situação fática ou jurídica ela realmente vai ser importante para que esse direito seja protegido por fim pessoal depois dessa brilhante participação dos nossos companheiros nós vamos aqui resumir esta aula para que você vá para que você fique realmente linkado e possa dar em sejo a nossa próxima aula olha o que nós tratamos aqui desse projeto novo CPC primeiro a ideia de que nas tutelas de urgência há uma melhor sistematização ou até dizendo há uma sistematização mais clara mais evidente em um canto só num lugar topográfico só mais precisamente na parte geral quase no final da parte geral onde se consolida a ideia de que nós temos duas espécies de tutelas de urgência a tutela cautelar e a tutela satisfativa e essas duas cautelas essas duas tutelas elas poderão ser concedidas a partir das necessidades de cada tipo de processo e a cautelar como a gente visa visa conservar a situação fática e a medida satisfativa antecipar algum dos efeitos da futura sentença então a gente percebe que esse tratamento é dado pelo projeto novo CPC que extingue o livro do processo cautelar cria por enquanto uma figura nova interessantíssima que é da estabilização das medidas antecedentes quer cautelar quer satisfativo melhor trata como você viu sistematiza melhor as tutelas de evidência que mesmo não havendo aquele disc aquela característica básica de ter um perigo da demora judicial mas é importante dentro dessa linha da satisfatividade essa linha de realmente proteger o direito material que é o objetivo maior é a razão de ser do processo a gente também verifica isso claramente no projeto do novo CPC que tem também outra genialidade traz justamente uma coisa solidificada no nosso ordenamento jurídico que é o poder geral de cautela e transforma esse poder geral de cautela no chamado poder geral de urgência e a gente acredita que com justamente alguns ajustezinhos técnicos como por exemplo nós vamos destacar mais a frente sobre os requisitos dessa tutela cautelar dessa tutela satisfativa nós teremos grandes avanços na prática no dia a dia para você amiga e amiga que precisa de um processo que isso é algo importante é que você precisa de um processo e seja realmente dado uma medida mais rápida possível e assegurando também a necessária segurança jurídica então amigos e amigas que nos acompanham vocês também podem justamente entrar em contato com a gente pelo e-mail saberdireito arroba stf.jus.br para justamente fazer suas perguntas tirar suas dúvidas com a gente e pode também você quer ver as suas aulas quer justamente ter mais destaque quer rever tudo isso você pode justamente no site www.youtube.com barra saberdireito ah professor eu quero também os outros programas do saber direito eu quero estar antenado nisso também beleza pessoal então você vai www.youtube.com .br e você barra saberdireito responde e www.youtube.com .br barra saberdireitodebate é justamente o saber direito e possibilitando todas as formas de você diversificar e intensificar o seu conhecimento nós vamos justamente dar essa parada agora no nosso curso tutela de urgência e processo e voltamos com a aula final em breve e aí oi 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 Legenda por Sônia Ruberti